Ele achou que me ia sacanear... Como que é? Peguei, peguei. Baixou o hack já, ô malandro? Baixou os hacks já? Baixei, eu achei. Hack, dinheiro infinito, roupa infinita. Gente, hazard level B. Hazard level B normalmente é perigoso. Gente, eu não peguei lanterna aí. Aquela chave que tava aí era minha também, só pra deixar constado. Eu peguei, Joss. Vai chegar uma lanterna e um lockpickers. A lanterna é boa? É. Então eu quero a boa. Boa sorte. Vocês pegaram a ruim aí. Onde que vai cair esta merda? Não sei, onde o sorveteiro vier. Ué. Não é aquele mapa aqui. Ué. Onde vai cair o sorveteiro? O gráfico tá bonito? Não, o gráfico desse jogo nunca foi bonito. Vai. Pode vir, pode vir. Uh. Olha o lockpick. Peguei. É um violino. Você pegou o rádio, malandro? Eu tava esperando um trequinho. Saiu um trecão do lockpick. Eu não vou levar essa merda, não. Boa sorte aí. Vou levar a chave, pô. Eu vou encher minha lanterna que eu gastei lá sem querer, falar a verdade. Não é aqui. Cadê? Eu quero a chave. Eu quero a chave. Cadê? Eu tô com o lockfodas, pô. Cadê a chave? Cadê o octalque? Cadê o octalque? Não sei. Ué. Pegou. Ué. Cadê a chave que falaram que tá aqui e não tá aqui? Tá comigo. Eu tô com o João. Tá com o João. Tá com o João. Mas quem é o João? Vocês estão todos de verde. Tá me ouvindo? Eu vou... Foda-se. Eu quero que se foda esses caras. Eles são muito complicados. Eu só quero ir em busca de sucata. Já é 10 da manhã. Nós só tá enrolando aqui, ó. E eu vou com a minha lanterna. E tudo que mais eu conseguir, tá ligado? O problema é que minha lanterna vai acabar rápido, né? E eu vou estar sozinho. Mas isso não é muito problema. Onde que é a entrada dessa busanfa? É pra lá? Eu não sei entrar nesse lugar, pra falar a verdade. Eu sempre me perco nesse mapa de floresta aqui. É pra quê que entra? Gente, eu me perdi! Eu me perdi. Eu não sei de onde eu vim agora. Porque eu subi aqui em cima. Pra falar a verdade. Puta que pariu. Ele veio e tá andando com meus amigos, tá ligado? Ah, é aqui que sobe. É aqui que sobe? Cara, por que esse jogo não tem uma seta falando... Entra aqui para lutear. Seria muito mais fácil, tá ligado? Que porra desse mapa fazendo graça? Gente, eu me perdi. Não quero colocar pra lá. Eu me entrando, sim. Gente, eu não sei de onde entra. Onde eu me entrando, vejão? É ali, pô. Ah, onde? Daniel, eu tô completamente perdido. Ah, nossa. Ah, eu, né? Eu tô perdido. Eu falei eu, você é surdo, seu tonto. Não, falou o Daniel. Falou o Daniel, já era. Falei o Daniel. Oxe, cadê? Não. O Leandro vai ficar na nave? Não, não tem walkie-talkie pra ele, porra. Aí é foda, aí é foda. E eu não peguei nada. A minha cheve tá aí? Aqui, ó, no chão. Tá aí. Obrigado. É a chave do meu carro que eu comprei hoje, João. Foda-se. Que fia da puta. Eu tô com o meu problema na rodela ainda. Não consegui resolver. Comprar o mouse. Não tenho. Não tenho pra vender. Gente, já tem uma cheve aqui, ó. Gente, não se aproxima daquilo ali. Não se aproxima daquele lugar. Ele é perigosíssimo. Eles vão cair, né? Eu quero ficar aqui de olho. Eu tenho certeza que algum amigo meio idiota vai cair naquela mina. Deixa as coisas ali na porta. Vai embora, gente. Tá com fumaça aqui, família. Nossa, eu não tô enxergando nada. Não! O motor V8. Eu tava precisando de um deles pro meu Hot Wheels. Eu não enxergo. Para. Motorzinho grande, né? Eu não tô gostando muito deste local. Acho que... Gente, socorro! Eu preciso de alguém pra ali se... Pra sinalizar pra mim a lanterna aqui que eu não enxergo. Gente? Gente? Eu preciso de ajuda. Eu vou deixar... É, cuidado com a mina. Pronto, vou deixar aqui. Foda-se. Aqui tem outra entrada. Não sabia. Cuidado com a mina, família. Mas pode passar? Ah. Pode. Eu peguei outro peixe. Ai, que susto. Mina, 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 mina. Deus, cabelo. Pisa aqui, Rafa. Eu não, eu não sou idiota. Eu já caí nessa. Pode pegar o reator? Ué, acho que pode. Se pegar o reator, chama o... Não é o reator que se chama. E se pegar, não tinha um piloto? Não. Não sei. Dá. Tá ali no jogo. Você pegou o reator, Daniel? Aí, ó. O que é isso aqui? É o reator. Isso é perigoso? É. Mas tu tá radiado agora? Como que sobe, Rafael? Como sobe aonde? Oh, tá cheio de mina. Não, vai! Tá cheio de mina aqui. Não dá pra passar. Eu consigo passar ali? Eu tô sem visão, velho. Não tenho lanterna, cara. Dani, a gente passa ali? Ah! Ai, meu Deus. Um motor V8. Você pega o motor V8? Senão eu não vou conseguir pegar a lanterna. Cadê? Ali. Boa. Que lugar não? Dani, o level hazard estava B. Normalmente B é cheio de bicho, mas eu não... Eu também tô pensando nisso. Eu tô bem do cego. É. Dani, tem torreta aqui, em algum lugar. Eu escutei. Vem aqui, ó. Cadê? Oxe, malandro. Você tá malandro. Ai, eu escutei palco pesado. Então vambora. Eu não sei sair da... Ai! Dani! Ai! Ai, é o João. Não vem! Que susto, bulsanha. Para de falar no Discord, seu podre! Ai. Gente, eu me perdi. De onde que... Eu me perdi. Eu vou mutar o... Eu vou mutar o... Meu Deus! Criatura, criatura. O estilo. Caramba. A porra, você matou o bicho. Eu? Eu sou muito bom. Eu sempre soube. Não é possível. Porra, eu mutei o malandro, tá? Cadê o baratão? Calma, não foi Dani que matou? Eu vou pegar o ok-tok dele. Tem que levar o corpo dele? Ah, você tá ali. Ah, você tá ali. Ué. Vamos voltar. A gente já pegou um monte de coisa, né? Então vamos. É que tinha dois baratão, João. Eu tanco o outro. Duvido. João, o baratão... O baratão tá aí. Ai, 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 ai. Eu não gosto do baratão. Ah, que é sem saída. Ai, fodeu, né? João, seu sacrifício não será em vão, mas talvez tenha sido. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Ai, ai, me deu coisa, me deu coisa. Meu meio de tartafu, falar a verdade. Pô, a gente precisa do ok-tok, será? Como que eu dei nesse lugar? Nossa, vou ter que vir aqui de novo pegar essas merda. Nossa, meu estado tá crítico. Ué, como que eu saio da porra da escada? Como que eu uso essa merda? Ah, alô? Alô? Alguém me escuta? Eu tô gravemente ferido. Eu não sei onde é a nave. Caramba, mas que mapa de merda é esse aqui? Eu não sei onde eu vou. Ela tá ligada? Deus amado. É. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não gosto, eu não gosto. Gente, eu tô perdido, pelo amor de Deus. Alguém me resgata. Alguém tá me escutando? Eu não sei, voltar pra casa. Mas não é nem de noite. O que esse fio da puta enorme tá fazendo aqui? Não é de noite? Seis horas não é de noite. Minha concepção gamer. Ué. Acho que eu vi alguém ali. Ali, o monstrão. É, como que eu volto pra porra da minha nave de merda? Não, não. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que ele me viu. Ah, mas tá cheio de... Caralho, cara. Eu só quero voltar pra minha nave. Não, 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 não. Para, 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 para. A nave tá ali. Eu achei minha nave. Não. Socorro. Cara, nem o cachorro mordeu o calcanho do de grande. Mano, não tinha dois bichos. Se esse cara morrer... O que é isso? Mentira. F. Ah, cara. Mentira que a gente perdeu tudo. Perdeu tudo. Não, a gente não tá morando de aluguel. Não tinha nada mesmo. O bicho entrou na nave. Entrou na nave, velho. Eu achei que não podia. Eu também achei que não. Eu achei que a gente ia fechar a porta ali. Ah, lazy steam ploy. Ué. Verdade, você podia ter metido o pé já, né, malandro? Grade F. Você podia correr mais rápido, Rafael. Não é. Com que energia, né, meu bem? Perdeu 102, velho. 60 em quantos? Nossa, o mané tá completamente pobre agora. Ué, a gente não tem nada. Ué, a gente morreu, burra. Ué, nem lanterna. Nem uns 60 reais que o jogo dá pra nós. Que corpo? Que lanterna vem da onde? Que corpo, Rafael? Comprando. Não, não tem a cidade na nave ajuda muito, não, meu. É. Também acho que é melhor. Eu vou comprar três lanternas normal. Eu tenho uma. Eu vou comprar quatro pro Flashlight, relaxa. Oxi. Nice, nice. Nossa, eu dei morar de aluguel, Dani. Nós vamos comprar... Rádio. Ah, foda-se. Por que a gente comprou um rádio? Já tinha. Mas o bicho morta todo mundo, não tinha nada. Será que compensava, né, de gastar todo o nosso dinheiro em tralha? Eu acho que a gente devia ter sido mais... Astuto, né? Mano, eu vou botar a gente, mas no lugar mais suave. Bota isso, no lugar bem suave. Oh, tinha muito bicho. O que eu falo, mano? Como vocês morreram todos? O pé é sua. Eu morri na sua frente. Eu morri porque eu sou burro, malandro. É verdade, eu vi que vocês morreram. Eu morri na sua frente. Eu falei, o bicho não vai me perseguir e ele perseguiu. Mano, aquele mapa é muito ruim. Eu nunca sei achar minha nave. Nunca sei achar nada. É a porra de um lugar... É um lugar horroroso. Onde que nós foi agora? Você vai levar esse radião aí pra nós, Dani? Ouviu uma música? De forma alguma. Ué. Família, vocês vão pegar a lanterna? Aí eu vou indo pra gente ficar rico milionário, tá bom? Tá, arrumadinho. Boa sorte a todos aí. Eu não sei onde entra no caso. Pô, mas aí é foda, sabe falar por quê? Porque eu vou me perder de novo, né? Se pá, eles vão chegar antes de mim. Esse é o grande problema. Eu já me perdi. Achei. Ah! Pô, esse rádio é uma merda. Esse é o radar. Deixa eu entrar lá por baixo. Eu vou lá por baixo. Tenho certeza que eles vão por cima? Eu vou ser mais inteligente que meus amigos, tá ligado? Não que seja muito difícil. Chegou. Chegou o sorveteiro. Puta, aquela chave que eu tinha extra já foi, né? Hum, e ali é lockage. 100% lockage. Nossa, mas que lanterna de merda. Dá pra enxergar nada. Ah! Ali é onde eu tava. Ah, mas tem mais um caminho pra cá? Oh! Oh! Aqui tem um reactor. Se eu pegar o reactor... Dá merda? Peguei. Ele dá muito dinheiro, esse reactor? Eu vou levar... Hum... Nossa, radiação até agora eu não entendi o que faz, falar a verdade. Mas parece que faz alguma coisa. Eu tô com a lanterna ligada, né? Que bom, senão eu não ia estar enxergando nada. Aparatos! Vamos lá saber o que faz um aparatos? Amigos! 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 Não tem, amigos. Tô solo. Completamente abandonado pela minha equipe. Ninguém veio me resgatar. Ah, achei que era uma barata perigosíssima. Oh, vai acabar minha lanterna! Agora que eu percebi... Tô ouvindo um barulho. Tô ouvindo um barulho. Que barulho é esse que tá fazendo? Não parece um barulho muito convincente, falar a verdade? Parece um barulho de morte. Nada. Eu queria muito ter amigos pra... Eu ouvi um barulho. Ou eu fiquei louco. Eu acho que eu fiquei louco, porque eu não vi nada, na verdade. Agora eu ouvi um barulho. Agora eu ouvi dois barulhos. Equipe. É alguém da minha equipe? Ah, achei um pente de cabelo. Oh, vai acabar minha lanterna. Preciso ir embora. Agora que eu percebi. Puta que me pariu. Fala a verdade, pra vocês que eu me perdi. Eu vim daqui. Oh, eu tô ouvindo... Onde que eu vim agora nessa merda? Não sei o que é isso, mas eu não vou bater minha cabeça ali, falar a verdade. Eu acho que eu acabei de desviar da morte. Eu vou ficar sem lanterna. Calma, mas é dali que eu preciso ir? Eu preciso vir aqui. Ah, mas eu não passei por esse fio. Passei? Ah, passei. Oh! Ai, fodeu. Aqui sai? Ai, aqui sai. Ai, 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 ai. Cadê os caras da minha equipe? Equipe! Não, meio dia. Eles com certeza estão lá dentro. Vou voltar pra nave e dar uma averiguada. Cadê minha equipe? Minha equipe. Ah, eles não derrubaram a ponte. Eu acho que eles nem entraram ainda. Minha equipe nunca passaria aqui sem derrubar a ponte. São três incompetentes além de mim, né? Cara, vou voltar na nave. Foda-se. Alô, equipe? Tem alguém aqui na nave? Oh, se os caras não estão aqui, eles estão lá. Mas como que eu não achei eles? Não é que ela é tão grande assim? Ai, mas como que eu vou subir se eu tô com a mão cheia? Nossa, eu tenho que subir de parkour, mano. Oh, não tem como subir aqui, não. Eu vi um barulho. Tem como subir nessa nave? Ah, não consigo correr. Cara, que porra é essa desgraça de escada que não dá pra subir? Ah, deu. Deu pra subir mesmo. Ah, trouxe um aparatos. Pelo menos pobre nós não tá. A questão é... 80 reais. 35 reais uma Coca-Cola. 35 reais um pente. Deixa eu carregar minha lanterna, senão eu vou esquecer, né? Toma. Charge item. Cadê meus amigos? Como que eu vejo meus amigos? Como que eu vejo meus amigos? Não, start chip não, tonto. Como que eu vejo? Storage. Other. Deve ser em Other. O que que tem em Other? Monitor. Monitor. Então, player. Ué, como que eu vejo meus amigos? Ninguém nunca me ensinou a usar meu terminal, né? Falar a verdade. Other. Ping. Scam. Switch player. Como que é view? Será que eu tenho que pôr o view? Ah. Se eu pôr só switch, será que vai? Ah, eles tão voltando. Eles tão voltando. Eu acho. Jabba vencida tá voltando. Switch. Vamos ver o próximo. Tem um atrás dele. Ué. Será que só switch vai? Switch só vai. Malandro tá voltando com ele. Ué. O bananeiro tá perdido. Vai que o bananeiro precisa de ajuda? Equipe. Equipe. Ai, tá cheio de mosquito aqui. Equipe. Oi, equipe. O que que foi isso? Ai, 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 ai. O que que foi isso? O quê? Não sei. Malandro me bateu. Ah, ele tem uma placa. Boa, malandro. Parabéns, incompetente. Cadê o João? Ele tá vivo. Não sei. Ele tá lá ainda. Eu vou lá salvar ele. Mas ele não tava em perigo quando a gente viu ele. É, ele não tava. Ele tava bem no seguro. Ó, tinha muita coisa. Vocês foram em cima. Ai. Fomos em cima e embaixo. Para ele me bater. Ué, quem que tá me batendo? Ué. 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 Chama a nave lá, Rafa. Ué. Mas como que eu morri? Não, não foi. Não foi esse idiota. Não foi esse filho da puta. O que que ele tá andando? Mano, o que que tá acontecendo? Ué. O malandro é o vilão? Eu não, ué. Eu quero muito ver a cara do João quando chegar. Ué, o que que o cara matou? Não é de graça? Eu não sei também. Ah, porque a gente tem muito dinheiro pra ficar perdendo 40%. Ué. Jogo. O que 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 aconteceu quando eu tava trabalhando, Daniel? Não sei. Eu voltei pra gente ir embora. Ué. Que bom que a nossa equipe é completamente incompetente, né? Volta pra gente ir embora aí. Volta pra gente ir embora. É, papo reto. Não, eu vou deixar esses dois aí. Pau no cu deles. Os caras tão brincando de esconde-esconde. Matou. Por que que o cara matou a gente, cara? Não sei também. Ele vai ser pego. Ele vai ser pego. O Chupacu tá vindo. Eu quero que o bananeiro morra. Eu quero que pegue o malandro. Eu quero que morra o bananeiro. Eu quero que morra o malandro. É o malandro que matou a gente, né? É verdade. Mas como que ele matou a gente? Ele foi o dedinho na nossa bunda? Já chamaram, né? Ele não tinha placa na minha tela. Tinha sim. Ai, o cara ali tem dois... O Vasco da Gama. Tem dois Vascão? E o Chupacu que entra na nave? Mano, o que que esses caras... Nossa, o João foi pelo caminho errado. Que gameplayzinha patética. O João foi. Ainda vai perder... Ainda vai perder 20%. Eu não consigo enxergar. Ah, foi pego lá pelo Vascão. Parabéns. Parabéns aí. O malandro do Vasco ali. Vasco pegou o João. O que que aconteceu, cara? O malandro matou a gente. O malandro matou a gente do nada. O cara é o Among Us no jogo errado, pô. Impostor, mano. O cara é o próprio impostor. Nós não vamos perder dinheiro por causa disso, né? Malandro. E nem tá escrito assassino. Ah, eu fui o mais vagabundo ainda. Nossa, na moral, cara. Nada a ver esse jogo. Como sempre. Eu peguei tudo. Eu peguei todas as tags que tinha. Eu não ando mais com o malandro. A gente perdeu 20% do nosso dinheiro. Porque eu acho legal matar a gente. Não, foi o João que perdeu os 20%. Essa foi a pior parte. Eu? É, eu e o Dani morremos aqui na nave. Nosso corpo foi recuperado. Ah, essa placa aí, ó. A nave do escopato. Perdeu a lanterna boa. Pau no cu dele. Toma. Eu dropei duas, eu derrumei. Oh, dá pra ir mais uma lua? Ou agora é vender? Não, dá pra ir mais uma lua. Vamos mais uma lua. Então vai. É muito poder na minha mão a placa, mano. Tira essa placa da mão do malandro. Já tá na mão do Daniel. Ué, mas aí... A gente não tem muitas opções. Não. Só tem a Marte. Espero que seja uma boa. Eu amo. Eu amo a Marte. A Marte mais, hein? A Marte mais. Esse é o seu problema, né, Dani? Não, o... Isso é a minha vontade. Nós precisamos de roupa nova. Eu fico confundindo o Jamba com o bananeto. Eu queria uma roxa. Eu queria, mas não tem... Só tem três, pô. E quando a gente era tudo laranja, pô? Por que eles fizeram três roupas no... Então... Por que eles fizeram três roupas no jogo? Mas eu vi uns clipes no Twitter de um cara de branco, um cara de vermelho... E eu... Foi. Eu acho que você... Você... Quem que tá com roupa igual aqui? Eu tô azul, vermelho, branco, amarelo. Eu e João? É. Pronto. Pronto, agora... Ah, boa, Dani. Perfeito. Agora tá igual, Rafael. É. Agora vocês... É. Parabéns aí. Que susto. Vai, bota nós em Marte. O que que nós tá esperando? Mas não tá indo ainda? Não sei. Nós tem que... Nós tem que assumir as Reds aqui, Dani. Nós tem que assumir a série aqui, dessa partida. A graça da C&A, mano. Para lá. Ah, que planeta é esse que a gente... Mulher de preso. Marte, porra, já falei. Marmita de bandido? Você é marmita... Oxe, quem pegou um bully pra nós aqui? Hashtag mulher de preso. Toma. Cheio de... Ô, que mundo é esse que a gente veio? Cheio de novinha querendo te dar, né, João? Ué, mas... Essa parte eu entendi. É o mesmo planeta? Não. Ele é gêmeo do outro, eu acho. É ali que a gente entra? É, tá... Você gosta de gemer, João? Quem que é isso aqui? Você gosta de gemer, João? Caio no meu papel... O cara não quer falar comigo, Daniel. Eu só fiz uma pergunta. Mas tem duas lanternas pró aí no bolso? Não. Eu tenho uma lanternas pró. Eu tenho uma lanternas pró. Foda-se, eu tô com a verdinha. O vasco já tá solto, já? Não, ele só... Só é a noite, né? Eu ouvi um espaço alto. Eu não escutei nada. O vasco já tá solto. Achei que o vasco já tava... Cuidado que tem mina nesse mapa. Virada, não tô desaparecendo. Acho que eu vou acreditar nessas balbú... Ah, aqui já sai, Dani. Olha aí, ó. Tem uma placa gráfica aí. Peguei uma placa gráfica pra nós. Cuidado com a... O que é isso, Dani? O quê? Isso aí. Ai, a mina. Ai, meu Deus, que susto. Cadê? Ali. Parece uma anilha. Malandro, você viu que o bagulho legal? Isso aqui, ó. O quê? Ali, ó. O quê? Ah, tá. Droga, Dani, eu tentei. Eu tentei meu melhor. Calma que meu melhor dela tá com problema. É que o meu melhor não foi suficiente. Aí, ele tá aqui pra me salvar. Eu tô ouvindo uma respiração forte, fungada. Cala, porra. O que é isso? Ué. O quê? O quê? Imagina se eu tivesse lá no barco, a brilhante doido? Imagina. E eu não tô... O que é isso? Tá, porra. Gente, eu não gosto desse barulho. Eu não sou um helicóptero, não. O Humber entrou na partida. Entrou na partida. A chave! Gente, eu achei uma chave. Uma mina perigosa. Não tem item nesse mapa. Isso foi um grito? Eu tô com certeza que isso foi um grito. Mas eu não posso confirmar. Alguém quer ver aqui no lugar que tá com fumaça? Não. Eu peguei a chave. Nossa, tá com fumaça mesmo. Tem fumaça. Tá com a válvula. Alguém abriu. Cuidado. Nossa. Tem uma mina, porra. Agulho fluido. Que mina. Aqui, ó. Nossa, quase... Nossa, eu nem vi a mina. Como é que sai? Eu já me... Gente, eu me perdi completamente. Eu também tô... Meio de perdido. Gente, onde que sai? Ah, não tem nada nesse mapa. Ah, aqui, ó. O que que sai? Eu lembro. A gente veio pra cá? Eu tenho uma chave. A gente veio pra cá. Não, a gente não veio pra cá. Tem um... Esse é o pilastro aqui. Eu não lembro se teve. Já vieram abrir a porta, ó. Aqui, Dani. Aqui não abriram. Vou descer? Vamos. Eu matou ele! Eu escutei uns barulhos. Eu tenho um corpo aqui, ó. Pra levar. Pega a manterna boa, né? Cadê? Cadê? Que isso? Tô indo lá pegar já, ó. Eu ouvi um grito. Morri. O cara pegou meu... Pega meu corpo. Se eu voltar pro navio. Morri. Vambora, mano. Pega meu corpo. Morreu? Morri. Acabou de falar. Morri. Como que você morreu, João? Como que você morreu? Eu não tinha menos 20%. Mentira. Eu sou burro. Foi mal. Eu ouvi um grito. Você pegou uma buzina? Tá mesmo. Foi pra onde? Ah, saí daqui, ó. Ah, pelo menos meu corpo foi recuperado. Cara, eu dei de cara com uma torre, só que ela não ativou. E eu não percebi que era uma torre. Ela demorou pra ativar. Meu corpinho. É, pra cá. Você tem bem cara de ser meio... É. Não consigo correr muito. De ser tonto, né? Eu tô com o dobro do meu peso. Eles pegaram meus itens, será? Ela foi açoitada de tiro. Não, nossa. Foi condenado a morar. Se pá que foi isso que não precisa ter alguém no navio, né? Ah, chegaram em casa. Olha lá. Olha lá. O Daniel não vai se ver. Eu não tenho cuidado de subir com um corpo isso aqui. Tem mod? Nem sabia que tinha mod. O jogo nem lançou. Como que tem mod? Au, au, au. Nossa. Valeu cinco reais meu corpo, mano. Ele não tá... Ele tá... Olha o menos, João. Olha o João procurando seu corpinho. Mod podding. Como que ele usa esse monitor? Você é uma criatura? Não, esse triângulo é coisa que dá pra vender. Mas ele tá parado por quê? Acho que ele caiu no... Por que será que tá parado? Não tem conexão entre eles. Acho que são os buracos. Olha, mano. O malandro tá estudado. Olha, como que eu sou? O trezo. O trezo. É, tá tarde pra caralho. Vai chover, né? Fui pra um lugar melhor. João, Deus bençoe. Fazendinho. Nossa, na moral, mano. Minha morte foi inaceitável, mano. Tomar no cu. 100 tiros no peito, né? Tomei 25 tiros. A torreta não ativou que eu não passei na frente. Aí eu não vi que era uma torre, mano. Tomar no cu. Eu vou ser o mais vagabundo, quer ver? Ah, foi o Gilão. Mais Profitable, olha lá. Nossa, a gente pegou 5 reais, mano. Ô, Daniel. Ô, Daniel. Oi. Por que a torre não ativou? Não é rápido. Ativou sim, cara. Você atirou? Não, mas é mais rápido, pô. Ah, eu não sei. Eu vou ter que vender. Se não tiver dinheiro, eu vou vender. Música linda. Não tema dinheiro. Eu quero... Cadê a porra da luz? É, dinheiro pra caralho. É, mano. Mas é rico milionário. Tem isso aqui, ó. Isso aqui vale bastante grana. É. 69 é o que tem examinado. Eu vou vender essa placa. O aparato tá com o valor em interrogação, então. É, isso aí é caro. Eu que peguei o aparatos. Eu sou muito bom. Oi. O que aconteceu, João? Você demorou pra perceber que eu morri. Não, você falou... O que você falou? Eu caí no parkour. Mas você morreu mesmo ou você caiu no vão? Você caiu no vão? Caiu no chão, pô. Morri. Mas você morreu mesmo? Faleceu? Ia. É, que a gente viu aqui na nave o malandro falou que você tava vivo. Ele examinou a tela e ele falou, vivo. Não, você tava... Não. Nossa, filha da puta de merda. Quem que foi? E que esse desgraçado que correu? O Dani. Ai, que medo. Vende essa merda aí. Nossa, mas ele não pegou nada. Compra. Vai dar 500 reais. Duvido. Encontra o seu ouvido. De novo, porra. Ah lá, relaxa, João. Você é muito medroso. Cadê o Daniel que tá escondido? Oxi. Ah, tá aí. Nossa, não deu nada. Nossa, mentira que o Dani falhou. Faz, faz o L. Mentira que o Dani fez o L. Era isso. Quase que vestida. Não tem mais nada? Não dá pra vender o Dani? Eu me aceito. Eu me ofereço como tributo. Será que não dá pra vender o Dani? Esse negócio aqui não é muito caro? 60 reais. Não dá pra vender o que comprou. Ué. Ai, que bom que a gente comprou essa coisa inútil pra deixar aqui parado, então. Eu vou pegar essa chave, vou guardar aqui, ó. A chave custa 3 reais. Se a gente fizesse a diferença, porra. Ah, mas caralho. Quanto custava isso? Mas e agora? Imagina assim, o dinheiro que a gente precisa ter pego nesse tempo aqui. Isso, não deixa ele levar a gente não, João. E agora? Agora a gente vai ter que sentar no seu destino? Eu vou dar start ship. Pode dar start ship? Ela vai ser demitida agora, porra. Mentira. Eu não quero ser demitido, Dani. Você tem seguro de desemprego? Eu vou chegar aqui e falar, ah, you're fired. Duvido. Ele que vem, a gente barricou tudo, ó. Duvido que ele vai conseguir passar. Os caras vão jogar... Não é que vai passar aqui, vai abrir o agulho e a gente vai voar pra esse passeio. Não, eu vou me prender aqui, ó. Ah, então já era, já que eu já sei, já que... Aí, ó. Sai fora, quer ver o porra? Não, eu vou seguir você. Seu força vai junto. Eu vou botar o dedo na sua boca. Eu vou levar o... Não. O dedo que o cara pegou. E eu tô preso. Gente, mas... O Bolsonaro tá vindo, me prender. Gente, foi um prazer. Ah, cara, eu tava no cu, velho. Ah, mano. Porra, fomos demitidos. E aí, ó.